Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar para vocês como é simples controlar seus equipamentos que possuem controle remoto infravermelho, como por exemplo, TV e ar-condicionado, através do seu smartphone. Alguns smartphones da Xiaomi que possuem esse recurso já vem com o app Mi Remote instalado. Para configurar o aparelho que você deseja controlar, basta abrir o app, clicar no símbolo de mais no canto superior esquerdo, selecionar o tipo de aparelho que deseja controlar, ele vai pedir o nome do seu espaço, no meu caso aqui eu vou colocar estúdio, depois ele vai pedir a marca do equipamento e por último ele vai pedir para você apontar o celular para o equipamento e tocar no botão liga desliga, depois vai perguntar se a sua TV ligou. Ao responder sim, ele vai mostrar uma lista de fornecedores que eu particularmente nem sei para o que serve. Então eu coloquei outro e pronto, seu aparelho vai estar configurado e você vai conseguir executar praticamente os mesmos comandos disponíveis no controle remoto original. É muito simples, isso serve para TV, ar-condicionado, home theater e demais aparelhos que usam controle remoto infravermelho. Então é isso galera, se inscreve no canal se você gostou dessa dica, deixe seu like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!